Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um episódio do ADEC TV, o nosso podcast e que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês e é muito bom compartilhar esses minutos aqui com vocês, falando um pouquinho da palavra de Deus. E hoje eu tô me sentindo até um pouco mais jovem, sabe, porque eu tô aqui rodeada de jovens. Nós estamos aqui hoje recebendo alguns jovens da nossa igreja, nós estamos aqui com a Ana Paula, lá do ADEC Santa Cruz, nós estamos com o Lucas, do ADEC Planada, nós estamos com a Lara, lá do ADEC Limoeiro e nós estamos com a Érica, aqui do ADEC Central, tudo bem? A paz de Cristo, amém. E nós estamos aqui para falar sobre um evento que vai acontecer em março, quais os dias? Dia 29, 30 e 31. É um evento para jovens e adolescentes, mas todas as idades estão convidadas, né? Até 100, né? Todas as idades são convidadas, mas é o que a gente chama aqui de sinergia. O primeiro congresso de todo o campo da ADEC Caratinga de sinergia, do sinergia. A gente vai falar o primeiro porque tem muito tempo que não se faz um congresso com todo o campo, né? Com os jovens. Sei que são mais de 240 congregações que nós temos e viram jovens de todas elas. E fora os outros jovens, né? Que estão vindo e todos vocês estão convidados. O local está para ser definido, mas só acompanhar as nossas redes sociais, que no instantinho já vai sair aí. Mas como vai ser, quem vai estar aqui, quem vai trazer a palavra, cantores, já está tudo aí, né? No Instagram do sinergia, do ADEC. E vamos conversar agora sobre o sinergia, esse congresso. O que é sinergia? Por que o tema sinergia? Pelo que eu entendo de sinergia, né? Sinergia, traduzindo o significado, é sobre trabalhar em equipe, pessoas distintas em um propósito, em um sentido. É, esse congresso sinergia, acredito que na cabeça de quem construiu esse projeto, pastor Eliseu e tudo mais, é sobre o direcionamento dos jovens em geral, seguindo para um propósito que é a presença de Deus. Isso, sinergia é, né? É um conjunto de forças que se unem num propósito. Eu acho interessante dele falar de pessoas distintas, porque justamente é isso que nós estamos fazendo. Isso são congregações, nós somos todos sem vez de Deus, né? Mas são, ó, eu sou do bairro de Moeiro, ele é do Esplanada, e todos nós estamos juntando com o único propósito, que é adorar a Deus. Inclusive, com esse propósito, né? O propósito que move a nossa vida. Então, eu achei muito interessante essa definição, é realmente o que está acontecendo, né? Em diferentes culturas, né? Como vocês falaram, em prol de um único objetivo, né? Uma única missão, em prol de um mesmo resultado, né? Mesmo sendo diferentes culturas, né? É, como, Ana Paula, como indivíduos diferentes, né? Nós somos membros do corpo. Cada membro tem uma função, mas a gente soma forças em prol de um propósito e daquilo que a gente... Acredita, né? É isso a sinergia? O mais importante também é trazer o despertamento para os jovens, né? Principalmente na nossa geração. A gente tem visto em muitos jovens que precisam ser despertados, né? Então, assim, esse movimento vai trazer algo muito importante para nós, que é esse despertamento. Para os jovens verem também, né? Essa busca que nós temos por Cristo, pela palavra, em andar, né? Em retidão à palavra de Deus, que isso para nós, assim, é um privilégio, né? Isso para nós é muito importante. Eu acho que isso também vai trazer o, assim, despertar muito grande. Você tocou num ponto interessante, porque realmente o jovem, ou qualquer um hoje, é alimentado de várias formas, né? Nós temos um acesso, muitas informações, acesso muito fácil às coisas. E muitas vezes estão sendo alimentados de forma errada. Verdade. E os jovens, eu sei que vocês gostam de festa, porque Deus, quando você olha lá, desde o Antigo Testamento, tinham muitas festas. E vocês gostam desse movimento, de estarem juntos, né? De compartilhar. E quando a gente consegue fazer isso dentro da palavra, né? Com pregadores, com pessoas que não desvirtuam, que não desvirtuam a Bíblia, a nossa palavra, nosso guia de fé, é muito legal, não é? Maravilhoso. Ainda mais, como você falou, né? Que não desvirtua, hoje em dia, o que mais que a gente escuta é de pessoas que empregam o que elas querem envolver, ou o que elas querem viver. E a gente ser alimentado, o dor, daquilo que é verdade, daquilo que realmente é a palavra, é perfeita. Você sai do culto, você sai do evento, né? De uma festa, sentindo que, é que nem todo mundo diz, né? A gente apanha demais, mas sentindo que a gente precisa melhorar. Sentindo que a gente quer ser pessoas melhores. A gente desperta esse desejo em nós de sermos melhores pra agradar a Deus, né? Eu acho essencial ter, assim, algum evento que a gente escuta algum cantor cantando sobre a palavra mesmo, sem modificação, sem nada. Aquilo, a verdade que a palavra traz pra gente é maravilhoso. Verdade. E esse congresso, né, como ela falou, é essencial mesmo, que é um momento, assim, de comunhão, né, com os nossos irmãos de outras congregações, pra trazer unidade, né, com todas as nossas congregações do campo, né, de Caratinga. Então, é realmente, assim, fundamental e essencial, né, pra todos nós. E vocês vão conhecer os outros jovens, né, que são da mesma congregação, que pertencem à Assembleia de Deus Caratinga. E tem muitos jovens que vocês não conhecem, né, porque nós temos congregações longes, bem distantes, hein? Demais. Se é uma ideia, nós temos uma congregação no Ceará, em Carateus, né, assim, e o resto aqui... Tem diferença de congregação, por exemplo, dentro de Caratinga, tem diferença dentro das igrejas, Santa Cruz, Esplanada, tem as suas peculiaridades. Imagina as cidades fora daqui, imagina fora do estado, então, é muita gente, muita diferença, mas um ponto que vocês falaram que é fundamental, é importantíssimo sobre o corpo, é que nós somos um só. Um só. Membros diferentes num corpo só. Somos um só. Às vezes a gente até se esquece, mas não, nós somos um só. Temos nossas diferenças, mas nós somos um. E quem é o nosso alvo? Cristo. Cristo. O nosso congresso vai ser especial por isso. Ele é sempre o alvo, ele é sempre o centro, né, não tem como mudar isso, desvirtuar isso. Não é sobre uma congregação, não é sobre um povo, assim, específico, é sobre Cristo. E quem ama Cristo, os jovens da ADEC que amam a Cristo, os jovens que não são da ADEC, mas também amam a Cristo, vão querer participar. Sonho do setor. Um corpo. E quando a gente fala de sinergia, a gente fala, olha, são quatro coisinhas. Parceria, suporte, cuidado e proteção. Você sabia? É, bacana. Bacana, né? Parceria, suporte, cuidado e proteção. Por isso que dois é melhor do que um. O resultado de dois ou mais é sempre mais eficaz e melhor. De onde, né? Duas cabeças, pensa mais que um. Pensa mais que um. Já diz o ditado. Primeiro você tem um parceiro. Aquilo quando Jesus fala, né, suportar uns aos outros, né, porque assim, eu tenho que suportar. O Lucas, ele é chato, eu tenho que suportar. Não. Esse suporte aí. Não, eu sou como eu, não acredito. Não, brincando. Mas você sabe que esse suporte é carregar a carga, né? É ajudar o outro a carregar. É mais sentido de força mesmo. Carregar junto. Um está a carga e Eclesiastes, Salomão fala disso, né? Eclesiastes, ele não fala ali, ele fala ali no capítulo 4, a partir do versículo 9. Melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas o mais pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Porém, como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Salomão não está falando aqui somente do matrimônio. Ele está falando de todos os tipos de comunhão, de parceria. E sinergia é isso, né? Eu achei essas separações que você sentiu, assim, perfeito para a obra de Deus. Qual a melhor forma da gente aprender a viver assim? Tipo assim, da gente ter esses hábitos de agir com cuidado, de proteger. Se a gente não viver com outras pessoas, se a gente não trabalhar com outras pessoas. Você não pratica o trabalho em equipe trabalhando sozinho. Nunca. Então, isso é perfeito. Você aprende essas coisas que são essenciais trabalhando com outra pessoa. E qual lugar melhor para fazer isso do que na obra de Deus? Do que no meio de pessoas que servem a Cristo, que pensam da mesma forma que você, que tem o mesmo propósito que você, que tem a mesma paixão que você, que é Cristo, né? Que nem o Lucas disse, que tem o mesmo alvo. O que os jovens, assim, a gente vê, né? Percebe nos dias atuais que, assim, a gente recebe uma gama de informações muito grande, né? Então, quando os jovens se unem e começam a compartilhar, né? Sobre o Evangelho, compartilhar coisas realmente que frutificam na vida dos jovens, você vê uma mudança muito grande, né? Na vida dos jovens. Então, o sinergia, o propósito também é mostrar, né? Para os jovens que, tem jovens que sim, que clamam pelo avivamento. Tem jovens que estão separando, né? Para essa nova geração, né? Porque quanto mais a gente ouve coisas ruins, né? Aí fora, aí mais ainda a gente tem que buscar Cristo. Porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela é inerrante. Vai acontecer, né? Muitos fatos, vai acontecer o que a palavra fala. Então, a gente precisa mesmo, sabe? Se unir, né? Nesse grande propósito. Se unir sim, sabe? E levar essa chama também para outros jovens que estão caídos, né? Que estão, assim, perdidos. Que estão precisando de nós, dessa questão do cuidado, como você falou. Da proteção. Da proteção, né? Do suporte, né? Do suporte. Ajudar a carregar a carga. Então, assim, são, assim... É muito importante, sabe? Essa união, né? Dos jovens. É muito importante, né? A Igreja de Cristo estar unida em todos os setores. Né? Em todos os departamentos, né? E trazer esse evento, assim, né? Do sinergia, unir os jovens. Vai ser uma bênção despertar muito grande. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom, né? Gente, a gente tem que entender que vocês são jovens e que vocês gostam de estarem juntos. Que vocês gostam, né? De festa, porque a jovem cristão não pode participar de uma festa. Depende de como que é a festa, né? Exatamente. Então, vocês gostam, né? Pode até pode, mas não convém. Não convém. Tudo me alisto, né? Não, mas não convém. Mais uma festa dessa. Ah, livra a todos os públicos. Nossa, meu Deus. Livra a todos, né? E vai ter muita coisa boa. Além, né? Dos pregadores. Muito louvor. Vai ter comida. Vai ter um monte de jovens. Vai ter a blusa. Vai ter a blusa. A Erika falou de diferentes culturas, né? É como se tivesse a diversidade na unidade. E isso expande a nossa mente, sabe? Quando você convive com outra cultura, você conhece um jeito diferente da pessoa, um alimento diferente. Porque lá na região ela come mais. O jeito dela falar, do sotaque. Isso é muito bom. E vão vivenciar isso tudo nesse congresso. Sim, sim, sim. Um ponto bacana sobre isso é, por exemplo, a gente já falou sobre diferentes coisas e características de cada igreja, né? Mas quando a família ela tá junta, é muito bom. Pode politizar? Vamos fazer polêmica? Vamos fazer polêmica? Pode. Eu vou no carro. A Dani adora polêmica. Fogo no parquinho, já dizia a ela em milagres. Fogo no parquinho agora. A gente hoje, de uma forma indireta ou indireta, mas a gente faz. A gente polariza muitas coisas. A gente tá, tipo, eu tô no esplanada, geralmente eu vejo como é o culto lá no esplanada, segmento e tudo mais, mas na sede tem diferença. Às vezes eu penso que no esplanado é confortável e tudo mais. Sede tem suas diferenças, às vezes no capo, mas peraí. Não, somos todos juntos. A palavra é a mesma. É a mesma palavra, é o mesmo Cristo. Gente que tá na roça, não vão lá na cidade porque eles são muito metidos. Não, o Cristo é o mesmo. Por isso que eu falo, é expandir a mente. Exatamente. É sensacional. A gente cria isso, querendo ou não, sem pensar, a gente vai criando, a nossa cabeça vai maquinando isso como se a gente fosse diferente, como se o corpo de Cristo fosse a nossa igreja que a gente congrega e não de forma geral. E, por exemplo, esses congressos, melhor dizendo, esses eventos que acontecem, traz isso a gente de volta. É verdade. Traz isso de volta. É interessante o que você falou, né? Às vezes a gente nem conhece as pessoas. Eu, por exemplo, se eu for apontar 12 pessoas do esplanado, eu não sei dizer, ah, é essa, é essa, é essa e é essa. Porque a gente conhece quem, às vezes, tá em destaque, quem, às vezes, prega fora ou canta em outros lugares. E aí a gente se prende naquilo. Eu acho que isso vai ser interessante demais, a gente não só conhecer, né? Não só de ver, mas trabalhar com pessoas que a gente não conhece. E ter a oportunidade de praticar esses valores que você falou, né? Ter a oportunidade de a gente colocar isso em prática com pessoas que a gente não conhece. Porque é muito fácil eu trabalhar com quem é do Limoeiro, que são pessoas que eu conheço, pessoas que são jovens, da mesma juventude que eu. É fácil e confortável, né? É confortável, boa palavra. A gente acaba acomodando. E, Erika, Ana, todos vocês, Lucas, Lara, parece que vai também ser uma quebra de barreiras. Com certeza. De preconceitos, né? Estereótipos, né? Estereótipos. Imagina todo mundo se abraçando, cantando, ele virar, não piscar. Isso é bom demais. Chorando junto, glória a Deus junto, batizando. Aí chega o irmão, vamos abraçar, vamos orar um pelo outro e o Espírito Santo batizando. Gente. E é muito necessário esses eventos assim, gente. Fenomenal, fenomenal. Muito necessário. E a energia é maravilhosa, né? É muito bom. A gente não tem ideia. Só quando tá lá, teve um louvorzão da sede aqui, que o Léo fez, que via no Esplanada, Limoeiro, acho que Santa Cruz não tava, né? Eu não lembro. Não acho que não sei. Acho que já tem quase um ano, né? Tem um ano, tem um ano. Gente, foi muito bom. Ver todo mundo cantar e todo mundo ministrar e acabou que a gente tava todo mundo partiduzinho assim, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Quando finalizou, tava todo mundo junto, conversando, sabe? Foi muito bom. Cantando os mesmos índios. Exatamente. E misturando aquilo. Às vezes tocava alguém que era do Limoeiro, cantava. É aquilo. A gente tava ali em diferentes povos, mas fazendo a mesma coisa. Comunhão, é. É o que vocês gostam, né? Tá junto o tempo todo, comunhão. É muito bom isso. Meninas, nós vamos voltar, nós vamos pra um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, tá? Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um legado de Minas Gerais. Olá a todos! Estamos no segundo bloco do nosso podcast, aqui com os jovens. Falando sobre o Sinergia, o Congresso de Jovens, que vai acontecer em março aqui da ADEC Caratinga, com todo o campo. Meninas, a gente conversou, estava muito bom, né? A gente falando de sinergia, dessa comunhão, de estarem unidos, conhecer os outros jovens, poder compartilhar. Eu quero falar uma passagem de um milagre, né? Da multiplicação dos pães e dos peixes de Jesus. Vamos ver se ali vocês entendam que houve essa sinergia, essa junção, né? União de esforços e no final, Jesus, né? Deus fez o milagre. Estava a multidão ouvindo Jesus. Eles já estavam o quê? Famintos. Famintos. Muita fome. Muita fome. E era uma multidão. E como que ia alimentar? Os estouros preocupados, como que ia alimentar aquela multidão? Todos os apóstolos preocupados e, enquanto eles, né, o problema estava ali. Agora, nós precisamos, não adianta falar do problema, precisamos da solução. André, o apóstolo André achou um jovem com cinco pães e dois peixinhos. Ele achou, senhor, eu achei um jovem, ele está aqui, ó, cinco pães e dois peixinhos. Como que nós vamos fazer agora? Nós temos. O alimento, ele só não é suficiente. E ali Jesus falou assim, não, ele é suficiente. Glória a Deus. Divide o pão. Começa a partir o pão aqui e houve o milagre da multiplicação. Todos foram saciados e ainda sobrou. E não sobrou pouco, não. Não sobrou pouco, não. E vocês acham que, quando a gente fala, existem vários tipos de sinergia, mas nós estamos falando de sinergia bíblica, sinergia, né, de cristão, de Deus. Você acha que aí tem um exemplo de sinergia? E que, no final, quem faz a multiplicação, quem dá a comunhão total, quem faz o milagre é Deus? Você vê os nossos esforços em conjuntos? Sim, sim, porque todos eventos que Deus agiu no meio do povo foi exatamente por causa dessa busca, né, porque o propósito em si, ele tem que ser a união, a energia de todos, em um único sentido, né, em uma única busca. Que isso que é importante, e os olhos do Senhor veem isso, e o Senhor contempla isso, né, e o promover de Deus é necessário, né. É necessário. É necessário. Eu achei maravilhosa essa sua aplicação. Muito boa, porque eles se uniram, né, como você mesmo falou, eles se uniram àquilo, e André veio com uma menina que tem isso, e Jesus só deu o toque final. Deu o toque. A solução para o problema mesmo, mas eles estavam juntos naquilo, ó, como é que a gente vai resolver isso? Eles podiam simplesmente ter falado... Disperso. É. Dispensa, né, Jesus? Não, ninguém vai ser dispensado aqui sem alimento, né? Sim, sim. Próprio ministério de Jesus, gente, Jesus 100% Deus, vocês acham que ele precisaria de gente trabalhando com ele? Nunca. Ele podia fazer tudo sozinho, mas não, ele chamou 12 caras, ou ainda traiu ele na cara de pauta. Hoje se podem falar que eles eram perfeitos, não eram perfeitos. E Jesus, olha, você faz uma coisa, você faz a outra, você vem comigo, você vai ali, e funcionava, e os irmãos trabalhavam. Imagina nós, meros seres humanos mortais trabalhando com Cristo, trabalhando para ele. Nossa, maravilhoso. É um privilégio. É, tem uma autora cristã, esqueci o nome dela, fugiu, ela fala que Deus passou por três humilhações, para nos salvar, para vir na terra. E fala que uma delas é deixar meros mortais representá-los aqui, representá-los aqui. Um Deus soberano, perfeito, ser representado aqui por nós. Por nós, imperfeitos. Mas aí a gente vê qual que é a nossa responsabilidade. Engraçado que eles também eram diferentes entre si. Tinha Pedro, que era explosivo, e João, que era carinhoso, trabalhando lado a lado, funcionando na engrenagem. E todos com seus, homens como nós, todos com seus defeitos. Mas aí quando a gente fala disso, Hebreus, fala assim, quer ver, vou achar. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, ele fala ali dos heróis, chega ali mais ou menos no versículo 14, por aí, ele fala assim, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Aqui ele está falando da galeria que ele citou, Abraão, Noé, Rabi, foi citando os heróis. Se eles estivessem esperando uma pátria, todos eles estavam esperando aquilo que a gente espera. O quê? O céu. Eles sabiam que de alguma maneira eles iam ter a redenção. Mas aí vem o 16 e fala assim, é uma pátria, melhor, a pátria celestial. Aí a segunda parte do 16. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E isso lhes preparou uma cidade. Ele não tem vergonha, não foi envergonhado de ser chamado de ser o Deus de Noé, o Deus de Abraão. Aqui, o Deus de Sara, o Deus de Jacó. Ele não se envergonhou de todos eles. E por isso, lhes preparou? Uma morada. Uma morada. E eu espero que se a gente fizer certinho, a igreja vai refazer o papel que ela foi posto aqui para fazer. A gente sabe que ela está lá em Apocalipse, que ela vai cumprir o propósito. E Deus também não vai se envergonhar da igreja. Em nome de Deus, né? Porque mesmo ela tendo falado que isso era uma humilhação, ele não vai se envergonhar. Por quê? Porque ele já preparou uma cidade para o salto. É alegre com essa união. Isso é bíblico, né? Eu não vou saber ditar agora. Mas o que tem de versículo na Bíblia falando sobre união? Eclesiastes, né? Que nem você mencionou, falou. Agrada a Deus. Tem que ver se com o bom e com o suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão. E desce a orla das suas vestes, como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não é? E você sabe por que o orvalho do... O monte de Sião precisa do orvalho, do irmão, do monte de irmão? Um gera orvalho para o outro. Sério mesmo? Uhum. Eles estão longe. Dirigendo a natureza. Na natureza. Olha só. Eles estão localizados, eles estão longe. A localização não é perto. O irmão e o Sião são montes que estão distantes geograficamente. É isso que... Né? Então, o que acontece? Um gera orvalho para o outro. São preciosos um para o outro. Porque o orvalho é aquela brisa, né? Aquele... Aquela... Que dá vida, né? Que dá vida. Que cai no amanhecer, a planta. Um gera para o outro. Eles estão... Se você for ver, eles estão longe um do outro. Por isso que ele fala. Então, é também do óleo. O que escorre de onde? Da barba... Barba de ar. Até no... Na hora de suas vestes. Até na hora de suas vestes. Então, é isso que faz. Até na natureza tem o quê? Sinergia. Sinergia. Tem comunhão. A natureza trabalha em sinergia. Em sinergia. Em todo mundo tem seu papel. Aí, se você for ver os montes, né? Eles estão... O quê? Trabalhando em sinergia. Eles estão em comunhão, mesmo estando longe geograficamente. Um está produzindo vida para o outro. Isso é tão bom a gente falar disso hoje em dia. Que aquilo que o mundo mais fala hoje é que você consegue sozinho. Você não precisa de ninguém. Individualismo. É. Você não precisa se casar. Você não precisa disso. Você não precisa da sua família. Você é independente. Você consegue fazer as coisas. Você precisa batalhar por você. E não importa o que os outros vão falar. Não importa a vida dos outros. Se importe com você. E não é assim. Eu acho extremamente importante esse assunto de sinergia. No contexto que a gente está vivendo. E principalmente isso é dito para jovens. Que é aquele impulso de agora é a sua vida adulta. Então você foca em você. Não sonha não. Não tem esse sonho de casar. Não sonha em ter a sua família. Você não precisa disso. Você precisa agradar você. Fazer as suas vontades. E não é assim. Extremamente importante isso que a gente está falando. Porque é isso que os jovens precisam ouvir. Para que não se corrompa com essas coisas que eles escutam lá fora. Porque isso parece muito bonito. Parece certo, né? Você se preocupar só com você. Mas não é assim. Você não consegue viver a sua vida assim. A gente precisa constantemente de outras pessoas. E principalmente de Deus. De Deus. E então eu pergunto para vocês todos. Vamos começar lá no Paulo. Sinergia e individualismo combina? De jeito nenhum. Não combina. Porque ali você não consegue ter ali aquela união. Você não consegue transferir para o outro. E muito menos receber. Porque eu só consigo crescer como ser humano a partir do momento que eu começo a me interagir com outras pessoas. Então, se eu não tenho essa troca de experiência, se eu não tenho essa troca de cultura, igual os meninos falaram. Então, como eu vou crescer como pessoa? Como eu vou crescer? Um exemplo grande desse foi o apóstolo Paulo. Você pode ver que ele fazia grandes viagens. Ele fez muitos discípulos de Cristo. Mas exatamente por quê? Porque ele se desprendeu. Porque o evangelho é isso aí. É o id. Enquanto a sociedade está andando na contramão da palavra de Deus. O evangelho, ele nos traz para o centro da vontade do Senhor. E você vê a questão do apóstolo Paulo, que eu gosto demais. Atos 9. Gosto demais da conversão dele e tudo. Então, você vê que há um amadurecimento espiritual muito grande na vida dele. Nós, jovens, nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar esse amadurecimento em Cristo. Para que nossos alicerces estejam bem firmados na palavra, na nossa vida. Igual a irmã falou, a questão do mundo hoje prega isso. Que você tem que ser uma pessoa muito bem sucedida. Que o jovem, ele tem que ser daquele jeito. É um padrão de modernismo muito grande. E isso traz um adoecimento muito grande para os jovens. Muito grande. Então, quando você vai para o evangelho, que você vai para a palavra, o Senhor vai desmistificando isso tudo. Vai quebrando isso tudo nos jovens. E os jovens vão percebendo que a vida é muito mais além do que isso. Do que você só buscar coisas terrenas. Vai gerando a maturidade. Isso. Eu achei muito interessante até mencionar na conversão de Paulo. Porque a gente vê nesse mesmo... Acho que foi em Atos 9 mesmo. Eu acho que é Ananias, não é verdade? É Ananias. Ananias. Deus pedindo para Ananias ali, vai lá e você vai de encontro com aquele homem. E Ananias fala, Senhor, ele tem matado os nossos. É ele que está na frente. Ele estava envolvido na morte de Estevam. Viver em sinergia não vai ser muito fácil. Porque a gente vai conviver com pessoas diferentes. E ali, Ananias teve um desafio. O desafio dele era ir de encontro com justamente aquele que estava acabando com os amigos dele. Justamente aquele que estava matando, contribuindo na morte daqueles que estavam pregando o evangelho. Mas mesmo assim ele foi. Serve muito de exemplo para nós. Ele foi, teve que obedecer mesmo com medo e foi. Mas ele, Paulo, é um grande exemplo. As pessoas acham que Paulo, depois do encontro com Jesus em Damasco, ele já saiu pregando, não foi assim? Paulo precisou de 14 anos de preparação primeiro. E sinergia também é isso. É os jovens preparar, porque às vezes eu acho que os jovens são muito imediatistas. Não todos, né? É tudo muito rápido. A maioria. A maioria. E o mundo de hoje já está tornando a gente mais rápido, né? Porque a gente não tem paciência com mais nada. Independente. Independente. É o resultado instantâneo, mas não é imediato, imediatismo. E às vezes eles têm vontade de ser um missionário. Às vezes ele, né? O sonho dele. Às vezes Deus tem aquilo para ele mesmo. Ser um pregador, ser um profeta. E talvez eu vejo que muitos jovens se perdem nesse caminho. E a gente vê vários exemplos aí na mídia. Porque pulou a etapa da preparação. Doar amadurecimento. Não submeter ao processo. Não submeter ao processo. O processo não é fácil. Dói, né? Tem que persistir e permanecer. Por isso quando eu vejo... Raiz. Quando eu vejo uma criança, ou um adolescente, ou uma pessoa muito jovem. No meio cristão. Já muito na mídia. Muito em evidência. Tem que se orar muito para aquela pessoa. E tem que se tomar muito cuidado. Porque eu acho que ali pula uma etapa. Você acha também, Lucas? Que pula essa etapa e isso é importante? Essa preparação? Com certeza. A nossa vida ministerial, a nossa vida espiritual, ela funciona em sinergia. A gente precisa de pessoas que têm mais experiência. Mesmo que sejam diferentes. Às vezes a gente até não concorda muito bem com o tipo de visão. Mas a gente precisa de outras pessoas para nos ensinarem. Para a gente ter um embasamento. Para a gente poder seguir o nosso caminho e poder fazer isso com outras pessoas. Essa energia na vida cristã, ela é fundamental. Não existe um individualismo na igreja. Não existe uma pessoa crescer por conta de si mesma. Não existe uma pessoa desenvolver-se na vida cristã sem ter pessoas. Sem ter gente ao lado. Sem ter a ajuda do Espírito Santo que usa as pessoas que estão ao lado dela. Para poder fazer isso acontecer. Você tem que ensinar, né, Erika? Quem já teve vários exemplos que pode dar. Coríntios. Paulo falando sobre a questão. Tinha dons para todo mundo. Dons diferentes. A igreja edificava assim mesmo. Um irmão falava em línguas. O outro vinha e interpretava. A sinergia acontecia. E é até triste. Porque Paulo escreve a carta ao Coríntios. Porque tinha gente que não estava percebendo mais essa sinergia. Elas estavam começando a ficar em panelinhas aqui. Panelinha ali. Eu acredito no Paulo. Eu acredito no Apolo. E eu acredito que tem esses dons espirituais. Eu sou de Pedro. Fica nisso. E ele falando. Gente, nós somos corpo. Nós somos santos. É igreja de Deus na Terra. Precisamos andar em unidade. E o mais interessante. Primeiro é o Coríntios. Ele fala dos dons espirituais. Nos quais capítulos? 12 e 14. Só que ele abre um espaço. Gente, pensa. Ele está falando dos dons espirituais. Aí, de repente, ele para. Ele vem e fala o que no capítulo 13? Do amor. Do amor. 13 e do amor. Do amor. E ali você vê essa sinergia. Que se você praticar o amor, você tem que estar em comunhão. Você tem que perdoar. Está tudo ali. Aí ele fala o 13. É um capítulo pequeno. Aí ele continua. Os dons espirituais no 14. Vocês já perceberam o tanto que é interessante? Que ele para de falar para vir tocar no amor. É justamente para isso, né? Para lembrar. É uma frase, né? É uma... Em Colossenses 3. 3. Se você não falar essa frase aqui, eu vou te falar. Meu amor é perfeito. É sério. É isso aí. Olha, é engraçado, né? É engraçado porque não existe o amor por uma pessoa só. Eu não consigo me amar. Se eu me amar demais, eu sou orgulhoso, eu sou o meu ego. Então, não é amor, né? Já foge disso. O amor sempre envolve outras coisas. Jesus ensinou... O ministério dele foi sobre amar. Foi sobre servir o próximo, servir o outro. Jesus amou tanto o próximo, olhou tanto para o próximo, que ele veio aqui e teve paciência de lidar com a gente. Eu recitei. Teve um amor de morrer por nós. E tem um amor de ainda falar assim, olha, eu vou ir, mas eu vou voltar para buscar vocês. E não vou deixar vocês aqui sozinhos, né? Exatamente. Se a gente que é cristão, que crê em tudo que Cristo fala, e não consegue viver esse amor olhando para as pessoas ao redor e falando, olha, essa pessoa, eu morreria por ela como Jesus morreu. Mesmo que ela seja... Não, mas eu morreria porque Jesus fez isso. E eu sou seguidor de Jesus, eu amo como Jesus. O próximo que está ao meu lado, ele é importante para mim. E nós que estamos em Cristo, um corpo, vários membros, várias diferenças, mas um só, a gente precisa se amar, a gente precisa passar momentos juntos adorando a Deus. E comunhão. Comunhão. Vamos lá, congresso, sinergia. Fala a data para a gente de novo. Pode olhar para lá. Serão nos dias 29, 30 e 31 de março. Quem vai estar louvando conosco aqui, além dos nossos ministérios de louvores? Samuel Messias, Gabriel Guedes e Marcelo Marques. Feras, 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 feras. E quem vai estar trazendo a palavra para nós nesses dias? Elias Torralbo, Juliano Fraga e Otoniel Gomes. Todos estão o quê? Convidadíssimos. Não ficam, pelo amor de Deus. Fica de olho nas nossas redes sociais. Com certeza. A Dani depois vai para o Instagram da conferência aqui. A conferência tem o próprio Instagram. Vocês podem acompanhar por lá. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Lucas. Obrigada, Lara. Obrigada, Érica. Deus abençoe vocês. Amém. Grandemente. Amém. Espero fazer muitos outros podcasts com todos vocês. Amém. Pode despedir do pessoal, gente. Tchau, 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 tchau. Deus abençoe. E até o Cinegia. Cinegia. E até o Cinegia.